Quedeu? Oi! Sai escadão aí na cabeça Pra mim já tá com mais do que pé com o meu pai Que droga isso aí Eu acredito que não tem Cadê a boca? Cadê a boca? Pra isso aí, cadê a boca? Cadê o outro bloco? Tem. Não temos aqui Espero que todos vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Abre, seu mentiroso, não tem nem o que falar, sinceramente, muito, muito, o arco deve ter gastado no mínimo uns R$ 2.500, R$ 2.500, só em São Paulo, você não tem o que falar. Não, não, gastei, juro. Então. Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Clark. Fala aí, galerinha, que isso aqui é louco, aqui é o arco. Galera, a gente está aqui com mais um medicador, a gente vai usar aqui um góide de... E aqui, já aqui o que, já que eu quis comemorar o que eu chamo de guarda, ação da junta militar, o lugar do que o que eu falei é o lugar do mundo de vacanão, é o lugar do mundo de vacanão, é o lugar do mundo de vacanão, é o que eu tô fazendo. Você vai lá e jaimão dos outros, lá topo, um olho duro, pra caramba, um olho e tem que trazer atrás, a gente só tem que jogar de cada um, e tá parecendo a gente fazer uma dúvida. A gente vai se comemorar, sem entender os detalhes do outro, você vai proteger o nosso país, dizendo que eu não faço inscrito nessa vida. É, você vai conseguir uma coisa aí. Nossa, que passo importante. Eu prefiro ficar sem andar do que tem esse passo aí. Ah, eu não juro que não. Isso aí, você tem que entender que isso aí vai ser um bom pra você. Se você não aprender alguma coisa, lá você vai aprender. Pode pegar. Tá, contesta. Você é um bom. Diga o que você disse. Eu queria andar. Quer fazer um teste? Um teste fácil para você andar. Mas eu posso ir andar. Porque tem um teste fácil. Passa o que tipo. Vai. Passa o que tipo. Passa. Vai devagar. Aí vai devagar. Peraí, é uma arma que pode. Vai devagar. Mas tem uma arma. Eu fiz tudo bem escrito. E eu fiz tudo bem. A arma que pode me colocar do seu filho. É. É, né, mano. Padrão de qualidade, arma breast. Não fui eu. Padrão de qualidade, arma breast. Mentiras. Mano, você tem uma parkourinha, tá? Tem que ter a produção. Mano, que merda é essa? Tira aqui de novo a parkourinha. Só vai dar uma granada lá abaixo. Oi, pode falar. 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 Oi, pode ouvir. Oi, pode falar. Oi, pode falar. Mas aí, galera, então, os caras, os esquilos, os caras, a gente vem aqui, então, eu tô nele, pra passar, o vídeo vai ficando muito aqui, então, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já sabe, né, deixa o seu like lá no 2, vai na descrição, dá uma compida lá, é nóis, galera, valeu, falou, e, vamos, vai, primeiro, vai, boa, boa, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.